Seção V Do salário-família Artigo 104 O salário-família é devido por dependente, menor de 21 anos, do funcionário, ativo ou inativo. Parágrafo 1º A cada dependente corresponderá uma cota de salário-família. Parágrafo 2º A cota do salário-família destinada, a dependente inválido será paga em dobro. Artigo 105 Não será devido o salário-família, quando o dependente passar a perceber qualquer rendimento, em importância igual ou superior a do salário mínimo. Artigo 106 Quando o pai, e a mãe forem funcionários, e viverem em comum, o salário-família será pago a um deles apenas, se não viverem em comum, será pago ao que tiver os dependentes sob sua guarda, ou, se ambos os tiverem, será concedido a um e a outro, de acordo com a distribuição dos dependentes. Artigo 107 O salário-família é devido mesmo, quando o funcionário não receber vencimentos ou proventos. Artigo 108 O salário-família não está sujeito, a qualquer imposto ou taxa, nem servirá de base para qualquer contribuição, mesmo para a previdência social. Artigo 110 Quando o funcionário, em regime de acumulação legal, ocupar mais de um cargo, só perceberá o salário-família por um dos cargos.